Então, vamos falar, minha palestra vai ser sobre um trabalho que eu fiz em colaboração com os professores José Carlos, da UFPE, e Ed Carlos, da UFG. Então, nesse trabalho, nós estudamos um sistema lineamente acoplado dessa maneira. Então, são duas equações de Schirudger, não linear, das quais elas são acopladas com o termo linear. O acoplamento tem que se dar para essa função lambda de x. E, além disso, nós vamos considerar aqui o Laplaciano fracionário. Então, são duas equações de Schirudger não linear envolvendo o operador Laplaciano fracionário. Então, dentro do contexto de física matemática, você tem uma série de motivação para motivar o estudo de um sistema dessa maneira. Então, eu coloquei as duas referências, para quem estiver interessado, que eu posso passar os slides depois. Mas o nosso interesse é do ponto de vista matemático, mais precisamente, dentro do contexto de métodos variacionais, de teoria dos pontos críticos. Então, o nosso objetivo antes do DAES é encontrar soluções do tipo ground state, ou seja, de energia mínima. Então, para esse sistema S, você tem um funcional energia associado, e nós queremos procurar, entre todos os pontos críticos do funcional, aquele que tem o menor valor. Pontos críticos não nulos. Então, a ideia aqui é trabalhar com essas nominalidades, que vão ser do tipo super linear, mas subcrítico, no sentido de soboleve, dentro do contexto dos espaços soboleve fracionários. E a ideia aqui é trabalhar com funções, essas não linearidades, sem nenhum tipo de monofonicidade. Ok. Então, em particular, observe quando o termo de acoplamento é a função identificamente nula, então você acaba com duas equações, e aí, quando os dois potenciais são iguais, as não unidades são iguais, então se reduz ao estudar uma só equação, a uma só equação de Shredo é não linear. Em particular, o que chama a atenção aqui, que todos os argumentos e resultados que nós vamos discutir valem para uma equação só, e mais ainda, para o caso quando o S for igual a 1, quando for o laplaciano mesmo. Então, para a referência do operador laplaciano fracionário, nós indicamos, é um artigo já conhecido, que é do Taneza, Palatucci e Valdinotti, que é o Richter Guide to the Fractional Sublevel Space. Então, na literatura já existia, até então, quando a gente começou os estudos, já tinha uma motivação para estudar um sistema daquele, linearmente acoplado. Então, por exemplo, tem esse trabalho que a gente cita, e do Lu e do PENG, onde é positivo e vector solution formando a faixa equação cis, formando a linear cópia. Então, eles fazem uma abordagem, é um pouco diferente, considerando a unidade tipo peristiquilhões. E aí tem uma discussão sobre a concentração de soluções e o estudo desse parâmetro lambda. Nossa abordagem é um pouco diferente, é um lambda de X. E a gente está procurando ground states. Então, para o caso local, você já tem mais uma literatura mais rica. Então, nós colocamos aí quatro referências. Para dar um exemplo. Então, vamos fazer um pequeno review da motivação do ponto de vista de matemática. Então, quando a gente está estudando a teoria dos pontos críticos, lá do Minimax Thurian, do Viro, então, a gente segue uma espécie de roteiro, lá no capítulo 4. Então, se você tem essa condição, essa condição de monotonicidade, que a gente vai chamar de condição do Nehari, que a não-linearidade sobre o módulo de T é estritamente crescente. Então, a ideia para você obter ground state é você minimizar na então chamada variedade Nehari. Onde esse I é o funcional energia associado ao problema em questão. Por exemplo, aí a gente está falando da equação em si. Então, digamos que a não-linearidade, ela, por exemplo, é super-linear e seja subcrítico no sentido de soboleve. Então, satisfazendo a imposta tipo Ambroset-Rabinovitz ou algumas das condições adicionais, é esperado que o mínimo sobre a variedade Nehari seja o nível do passo da montanha. Então, se o nível do passo da montanha for um valor crítico, então, esse todo valor crítico vai essencialmente ser um ground state para o problema, para a equação. Ok. Então, você tem essa condição aqui, desse ponto de vista, e a ideia agora é tentar generalizar essa condição ou tentar outras formas e obter ground state. Então, por exemplo, você tem a condição supondo que as entradas são de classe C1. então, digamos, você pode tentar usar o teorema dos lucradores e Lagrange, que é uma abordagem diferente. Então, por exemplo, tem essa abordagem Suzuki, um F, que é uma abordagem diferente do que a gente vê tradicionalmente nos cursos de teoria dos pontos críticos. E aí, nesse caso aqui, ele relaxa essa condição que você pediu com a C1 para aplicar o teorema dos lucradores de Lagrange. Por outro lado, nós podemos citar também uma forma de melhorar ou relaxar a hipótese, que antes era crescente, suponha que não era crescente. Então, tem esse artigo do Paiva e do Krizewski, Suzuki, de 2017, em que você trabalha com o mesmo objetivo, mas com essa hipótese. Então, suponha, por exemplo, que a non-linearidade não satisfaz nenhuma condição desse tipo aqui, alguma condição do tipo. Então, você não poderia aplicar os argumentos anteriores. Então, nessa direção, supondo que os termos que envolvem o X sejam de classe C1, então você poderia pensar uma minimização sobre um novo tipo de conjunto, que é o chamado de variedade por Rosai. Mas aí, nesse caso, é necessário você ter uma identidade por Rosai e uma regularidade sobre entradas, as entradas que têm a presença do X. Então, motivado nesse contexto, a gente tem uma, acaba tendo uma pergunta natural. É possível desenvolver um argumento geral para o de ground states em um sistema linearmente aclopado dessa maneira, que da qual, em particular, leva ao caso uma equação de xíria-vida não linear, como a classiana, da qual os termos não satisfazem nenhum tipo de condição de errar, os potenciais não necessariamente são suaves, tendo classe C1, e sem poder usar que o sistema S seja invariante por translações de ZN, já que esse é um argumento conhecido envolvendo o lema de fatura. Então, será que é possível que hipótese eu poderia colocar sobre o sistema para obter ground states sem levar em consideração essas três abordagens que são bem profissionais na literatura? Então, a ideia aqui é mudar a ferramenta. Então, nós vamos usar aqui uma nova ferramenta de abordagem que é um argumento envolvendo um resultado tipo de perfil de decomposição para sequências do ponto de vista da convergência fraca. E um uso de uma identidade por rosaiva adequada. Então, a ideia é que nós vamos supor que associada ao S você tem um problema limite quando a norma de X vai para infinito. E aí, esses termos são constantes. aí você vai e aí aplica a identidade por rosaiva nesse limite. Então, como os argumentos são um pouco técnicos, então eu vou passar, vou focar mais na ideia. Então, nós temos uma, nós consideramos as hipóteses mais gerais que poderíamos considerar. Então, o potencial, ele essencialmente, nós vamos pedir que ele seja, tem o primeiro alto valor positivo, que o termo de acompanhamento seja infinito, satisfaça uma condição que relaciona os dois potenciais, você tem aqui os potenciais que devem ter limite infinito. E em relação à non-linearidade, nós vamos considerar um conjunto de hipóteses de modo que a non-linearidade não satisfaça necessariamente a condição de avançar de radonismo. mais que de modo natural, você ainda tem a sequência PS limitada através de um argumento envolvendo sequências de tirama. Ok, então, a ideia é essa. Aí, só um ponto a chamar a atenção é que a non-linearidade impede C1, nesse caso aqui do fracionário, porque para poder fazer identificar o nosso argumento, nós necessitamos que a non-linearidade seja C1. Então, nós consideramos esses espaços do sobolef com o peso no V, no termo L2, como completamente em relação à norma induzida pelo produto interno o mais natural possível para tratar do sistema. E aí, como é um sistema, você considera o produto cartesiano, o mais natural possível. E a norma, o produto interno é a norma induzida, aí você tem um espaço de rígula. Então, o funcional associado é o sistema esse, que é o mais adequado, o mais natural. Então, dentro das hipóteses que nós estamos considerando, ele está bem definido em classe C1, nós procuramos soluções fracas, ou seja, pontos críticos, e nós, mais fortemente, procuramos graus tês. Ou seja, o menor valor funcional é sobre todos os pontos críticos. então, esse é para o funcional i do problema. Para o problema limite, você faz de modo análogo, você tem um funcional de modo análogo, a gente substitui λx por λ infinito, e assim sucessivamente nos outros termos. Ok, já em relação ao nível minimax, nós vamos definir o nível minimax de um modo abstrato, graças ao resultado existido de 2009, o Teorema 2.1. Você vai definir o nível minimax como o inf do sub, onde os caminhos são dessa maneira, no zero é zero, e o funcionário é para menos infinito. Então, dentro das nossas hipóteses, isso aqui são dois números reais positivos. E aí, a hipótese que a gente pede, já que está dentro das nossas hipóteses, é que o nível minimax do problema original seja menor que o nível minimax do problema limite. Então, esses são todas as hipóteses. Então, o primeiro resultado, na verdade, no trabalho que nós fizemos, tem uma série de resultados. Então, aqui a gente vai tratar só de, dos principais, só passando a ideia. Então, o primeiro ponto de chamar atenção é que nós vamos obter ground state por minimização direta do nível ground state, ou seja, do ínfimo do valor funcional de energia sobre todos os pontos criptos. Então, primeiro, a gente tem que provar que o conjunto dos pontos críticos é não vazio. Então, mas o argumento que é usado, para provar isso, ele é usado para provar a existência de grau de C. Então, o nosso primeiro resultado é supondo que os dois parâmetros sejam iguais do sistema, envolvendo uma passada no fascinário, suponha que o funcional original é menor ou igual que o funcional inimigo. Então, por isso, você tem solução no nível do parça-montanha. Ou suponha as mesmas hipóteses, mas ao invés, suponha que o nível minimax original seja menor de 30. Então, você tem também solução no nível do parça-montanha, mas com uma condição adicional de comparsidade sobre as sequências de palais-meio, que é essa aqui. Então, por exemplo, particular, se lambda de x for zero, usando a estrutura de Hilbert, por exemplo, você garante que você tem uma convergência forte das sequências palais-meio dentro do espaço. E, por último, se você tem a hipótese do nível minimax ser menor de trito que o original, ser menor de trito que o mini, ou o funcional energia ser menor ou igual, então ele possui grão de estreito. Sobre essa hipótese, esse grão de estreito é o nível do parça-montanha. Então, tem uma série de hipóteses que você pode considerar, isso aqui é um dos exemplos. Então, na verdade, você tem a presença aqui de uns parâmetros, mas, essencialmente, você considera que um peso, cdx, cosseno de um outro, ln de um certo parâmetro adequado, mais um outro parâmetro, mais o termo aqui da potência. Então, a ideia é você considerar o alfa e esses dois termos aqui, conveniente com as hipóteses. Então, você é só calcular a primitiva e verificar nas hipóteses. Então, você chega a uma série de condições sobre esse parâmetro e esse aqui seria um exemplo. Então, na presença do cosseno do ln, você naturalmente vê que tem uma... não satisfaz a condição de errar de forma alguma. Esse parâmetro aqui é de modo que isso existe de limite e o limite esteja por baixo da função. Um dos exemplos, tem outros, mas por causa do tempo não vou entrar em tantos detalhes. Então, para chamar a atenção sobre as hipóteses, o primeiro ponto é que o potencial não necessariamente é limitado por baixo de uma função positiva. Isso nós já comentamos, todos os resultados valem, por causa do lâmico, quando é uma equação só e o S é igual a 1, está no colar classiano, se o tempo de acoplamento em todas as suas entradas for positivo, então a solução é não semi-trivial, ou seja, as duas entradas do pai diferente de zero, e aí não necessariamente as não unidades satisfazem a condição de um processo de radunodismo. Então, um exemplo da comparação dos níveis minimax que podemos dar é uma condição que é um pouco mais natural, que é você comparar o limite com a original, todos os termos com, todos os termos do problema original com limite, uma desigualdade, e para você ter o menor estrito, então você pede que a desigualdade seja estrita num conjunto de medida positiva. Então a ideia é essa, então aí com essa hipótese, automaticamente os níveis minimax um vai ser menor estrito que o outro, do funcional original vai ser menor estrito que o limite. Tem uma pergunta em aberto aqui, que é exatamente se o nível minimax original for menor estrito que o limite, você consegue, na verdade, condições dessa maneira, e na verdade, então, são equivalentes. Então, são uma questão que ficou em aberto. Então, dentro da, então vamos falar um pouco agora da ideia da demonstração, então, dentro das hipóteses que nós estamos considerando, existe uma sequência parais mesmo no nível do passe-montanha que é limitada, isso é um fato importante. Então, só vou enunciar o resultado de concentração de compasidades via perfil de decomposição, então, essencialmente nós vamos considerar o produto cartesiano de HS, que estamos chamando aqui, e o produto cartesiano de LP com LQ, porque são dois espaços. Então, dado uma sequência limitada dentro do espaço cartesiano HS, HS1, cartesiano HS2, então, você sempre pode obter um perfil de decomposição no seguinte sentido, cada sequência corrigida por uma translação vai ter um limite fraco que você chama de WN. A forma que a correção é dada é de modo que em um certo sentido elas são afagonais. Ao mesmo tempo, você tem uma limitação para todos esses limites fracos dados pela sequência na norma do espaço Sobolet, e a sequência menos esse termo de correção dado pelo perfil vai para zero no espaço LP adequado. Então, por exemplo, se todos esses perfils forem zero, exceto o primeiro, o primeiro é zero, por definição, esse Y, N igual a um é zero. Então, se todos os termos forem zero, então, a sequência vai convergir forte no espaço LP adequado. Mas, é como você está tratando uma aplicação em EDP, então, você tem a convergência forte. Então, a ideia é isso. Então, sobre as nossas hipóteses, você tem um resultado tipo Bresis-Lib, de modo que a convergência da sequência se distribui em relação ao perfil, dessa maneira. Então, você tem o resultado também, esse aqui é o padrão sobre a convergência da sequência da sequência PS. E, em relação, esse termo aqui é o termo de Ambrosev Rabinovides, 1 sobre 2 FDTT menos a primitiva. Então, em relação a isso, graças às hipóteses que nós consideramos, você pensa a distribuição do perfil. Então, essa é a ideia. e essa é a ideia. Bom, nós provamos também resultados de regularidade e uma identidade por Rosaiber, geral, e aí, em particular, você tem o problema limite, que essencialmente vai ser crucial. Então, o primeiro resultado, né? Bom, então, você tem a existência de sequência PS limitada, tem o perfil de decomposição, a ideia é você provar que todos são zero e sete primeiro, por um argumento de contradição. Aí, suponha que tem, então, você aplica o resultado de convergência e aí você tem essa igualdade. Todos os termos aqui do lado direito são maiores ou iguais a zero, né? Todos esses termos, os perfis, são pontos críticos do limite adequado, esse termo aqui vai ser do funcional limite e o primeiro é do funcional original. Ok, pela identidade por Rosaiber, esse caminho aqui é admissível, que é o termo homogêneo. Então, ele é admissível no nível limite, então, C de infinito através, supondo a existência de um, que não seja zero, você ganha que C de infinito é menor ou igual que C de I. Aí, se você supor que C de I é menor estrito, né? Por essa desigualdade, aí você tem uma contradição. Então, portanto, todos devem ser zero. essa é a ideia. Ok. Então, continuando aqui, beleza, então, continuando aqui, se a gente pode... Ok, então, essa é a ideia. Então, você é só usar a hipótese. Ok. Então, agora, suponha que o funcionário é menor ou igual que o infinito. Aí, você usa o mesmo argumento, só que aquela desigualdade com perfil com aquela somatória toda, na verdade, possibilita você comparar que o limite é menor que o nível minimax original. Então, na verdade, você consegue que o nível minimax, ele é atingido por aquele caminho admissível de dilatação. Aí, tem o resultado do artigo do Nensilio, de 2009, que diz que se o nível minimax for atingido, você tem um ponto crítico ali. Então, por isso que é suficiente comparar os dois, ao invés de só o nível minimax. Ok. para a ground state, aí, repete o argumento, mas com uma observação. A observação é o seguinte, nós vamos, a ideia é minimizar direto o nível ground state, que é o ínfimo dos funcionários de meio sobre os pontos críticos. Então, na verdade, se vale essa hipótese de comparação entre os níveis minimax, na verdade, é entre prova. que para esse limite, você tem ground state atingido e também no nível minimax. Então, com isso, dentro das nossas hipóteses, então, com isso, é possível comparar o nível minimax, o ground state original com o ground state infinito. E esses números, eles estão bem definidos, porque esse conjunto aqui, o crítico, eles são não vazios. Então, estão bem definidos. Então, nós podemos minimizar sobre isso. Então, qual é a ideia? Você considera uma sequência minimizante. Aí, é possível provar que essa sequência é limitada. Se ela é limitada, possui um perfil. E aí, você repete o argumento. Provar que todos são zero, exceto o primeiro. Aí, supõe por um argumento de contradição. E aí, repete, tem a mesma igualdade. Agora, essencialmente, temos detalhes, uns pequenos detalhes técnicos, mas a ideia é a mesma. Então, você tem a mesma igualdade que ao invés de trocando o nível minimax pelo nível ground state. Aí, pelas hipóteses, todos os termos são maiores ou iguais a zero. Então, essa desigualdade aqui é automaticamente implica, novamente, que se tem um cara com um elemento que é diferente de zero, então, o nível ground state original é maior ou igual que o limite. Então, supondo essa condição, como o nível ground state do original ser menor que o limite, então, você tem uma contradição. Aí, novamente, suponho que os funcionais sejam comparáveis, aí repete o argumento com um detalhe a mais. Então, o nível ground state vai ser menor ou igual que o nível minimax, porque tem solução não trivial nesse nível, usa o caminho admissível, como pode comparar que você tem essa desigualdade, por essa desigualdade você tem essa última. Além disso, pela identidade por Rosario, no limite, o máximo do caminho é exatamente do ponto crítico. Então, automaticamente, observando a cadeia de desigualdades, você conclui que o ground state, nesse caso, com essa recorte, supondo que tenha um termo que seja diferente de zero, do perfil, com isso, se conclui que o nível ground state é igual a um nível minimax que é atingido num certo caminho admissível. Então, pelo mesmo resultado, deve existir ponto crítico nesse nível. Ou seja, o nível minimax foi atingido. aí você tem a existência, existe uma solução no nível minimax, mas o nível minimax é o grau C, nesse caso. E essa condição veio de supor um perfil com índice diferente de um que não seja zero. Se todos forem zero, já tem, mas se existe um, nesse caso, também vai ter. Então, essencialmente, essa é a ideia. Então, as referências, está aqui a série de referências que nós nós citamos, para quem tiver interesse. Então, essa é a ideia. Muito obrigado a todos pela atenção. atenção.